Polícia Civil de São Paulo localiza mais de 2 milhões de reais que foram roubados da empresa Protege no mês passado. Na ação, os criminosos roubaram 22 milhões de reais da transportadora. A repórter Fernanda Azevedo está na sede do DEIC, responsável pelas investigações. Boa noite, Fernanda. Onde o dinheiro foi encontrado? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O dinheiro estava em uma casa no bairro do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. 2,4 milhões de reais estavam enterrados em uma edícula nos fundos dessa casa. E os policiais precisaram quebrar o azulejo para retirar o montante que ainda estava em sacos plásticos identificados pela empresa Protege. Eu vou conversar agora com Nelson Silveira Guimarães, diretor do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, DEIC. Boa noite, doutor. Como é que os policiais chegaram até essa casa? Minha informação foi prestada pelo supervisor de segurança da empresa, que nos contou que ali havia sido enterrada a parte dele e de um outro funcionário que também participou do planejamento desse roubo. Há outros funcionários da Protege envolvidos? Há mais um funcionário da Protege envolvido. São dois, o supervisor e esse outro. Agora, quantos homens ao todo, quantos criminosos, a polícia já sabe? É, nós calculamos que sejam doze, pelas imagens da transferência do dinheiro do carro forte para outros veículos. A movimentação grande e ali havia umas doze pessoas, com certeza. Quais são os outros passos aí, os próximos passos dessa investigação? Bem, nós temos pelo menos seis identificados e nas próximas horas, nos próximos dias, nós vamos tentar prendê-los para chegar a todos os participantes da quadrilha. Certo, muito obrigada pelas suas informações. E o dinheiro encontrado faz parte do montante que foi roubado da empresa Protege no dia 16 de outubro. Ao todo, foram levados 22 milhões de reais. Juliana? Obrigada, Fernanda, pelas informações.